O domingo foi de alegria e passeata contra o preconceito sexual em BH. Cerca de 50 mil pessoas participaram da Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte. Alegria, cores, música. A festa começou na Praça da Estação com vários shows. Aos poucos, um mar de gente tomou conta do espaço. A DRECO INCAYETE apresentou as atrações e balançou a multidão. Hoje é dia de festa e dia de consciência, porque o nosso dinheiro não é cor-de-rosa e ser gay não é doença, ser gay é presença. A gente pede cidadania, reconhecimento, a gente pede ser tratado de uma maneira respeitosa. Pessoas de todos os tipos, numa mesma sintonia, celebrando a diversidade. Todo mundo é igual, não tem diferença. Toda forma de amar é o que faz, né? A diferença. Dona auxiliadora disse que não perde uma parada gay na capital e desta vez trouxe o maridão. Adoro, acho super alegre e na verdade o Brasil é um país da alegria. Nós devemos lutar pela integração e não pela segregação. Nas fantasias, criatividade sem limite. Hoje eu estou de vó da Mulher Maravilha. O super homem, é lógico, né? Estou querendo dar uma surra nele daquele jeito. O bom humor contagiava. Sou Mr. Gay Bumbum 2014. É, eu tenho o bumbum mais bonito de mim. Dá uma frate. Pausa no sorriso só para falar de preconceito. Não é por causa do preconceito que eu vou deixar de viver e vou deixar de ser feliz com ele. Eu vou tocar minha vida e vou ser feliz e fazer meus projetos que temos juntos. Muita gente veio de fora e Yuri e Luiz saíram cedo de Divinópolis. Parada boa demais aqui, ó. Bacana demais. O trio elétrico começa a deixar a praça da estação em direção à Avenida Forço Pena. E a multidão colorida acompanha. Segundo os organizadores, cerca de 50 mil pessoas participam dessa 18ª parada do Orgulho Gay em BH. Ao som de música eletrônica, caminharam, dançando, pulando, num clima de união, pelo direito de viver o amor sem represálias. O motivo de estar aqui é alegria, é ser o que é. Eu vou dançar até esse sol raiar nessa Belo Horizonte. Sim.